Re-vo-ga-já. Revoga edital 47 já. Gastar 4 milhões de reais para fazer uma prova, para um contato secário. Revoga já. Aglomerar 100 mil pessoas em plena pandemia. Revoga já. Contrato de 3 milhões de reais, sem licitação. Revoga já. São 28 mil profissionais da educação, esperando o concurso público no estado do Paraná. Revoga já. O edital 47 de 2020 é um edital cruel, que nos deixa à margem do desemprego, à margem da foca. E é por isso que eu peço ao governador do estado, revoga já.